Inteligência Artificial pode reduzir quadro de funcionários de Big Tech, desde especialistas. Companhias que contrataram agressivamente durante a pandemia agora são obrigadas a reestruturar operações. Só nesta semana, a Alphabet, controladora do Google, a Microsoft e a Vox Media anunciaram demissões que vão afetar mais de 22 mil funcionários. Os movimentos acompanharam os cortes implementados por Amazon e Salesforce do início deste ano. As Big Techs que contrataram agressivamente durante a pandemia agora são obrigadas a reestruturar suas operações e a implementação de novas tecnologias, principalmente a que se contém inteligência artificial, pode tornar essa redução do quadro de funcionário irreversível. De acordo com o senhor da StarC, Jônio Bornelli, essas novas tecnologias têm o potencial de ocupar o espaço deixado por esses cortes. Estamos vendo grandes novas tecnologias aparecerem e se tornarem poporares. Isso começa a criar um movimento de substituição de posição de trabalho por atividades que serão feitas por algoritmos, diz o especialista. Esses algoritmos trazem muita produtividade para algumas áreas e algumas vagas de emprego. Podem ser eliminadas para que a empresa seja mais eficiente do ponto de vista profissional, sem levar em conta o fator social do desemprego. Esse movimento se acelera ainda mais com a polarização de inteligência artificial, avalia Bornelli. O levantamento da eShark, elaborado pela Snack, mostra o tamanho da perda de valor de mercado das Big Tech. Entre 3 de janeiro de 2022 e 3 de janeiro de 2023, a Amazon recolheu de 1,7 trilhão de dólar para 872 bilhões de dólares, negativo 49%, enquanto a média foi de 928 bilhões de dólares para 331 bilhões de dólares, negativo 64%. No mesmo período, a Alphabet desvalorizou de 1,9 trilhão de dólares para 1,1 trilhão de dólares, negativo 39%. A Microsoft, de 2,5 trilhões de dólares para 1,7 trilhão de dólares, negativo 29%. A Big Tech, de maior valor de mercado, a Apple, passou de 2,9 trilhões de dólares para 1,9 trilhão de dólares, negativo 33%. Junto às cinco empresas, perderam 3,9 trilhões de dólares em valor de mercado no período. Estes ajustes das demandas expectativas refletem o que foi a euforia ao longo da pandemia, destaca Bornelli. A meta tem uma crise instalada, a perda de receita de usuários de faturamento, a Amazon tem um ajuste pera alta, demanda de e-comércio que aconteceu ao longo da pandemia e agora volta aos patamares do mais. Microsoft e Google fazem ajustes para recuperar a rentabilidade, diz. Existem problemas diferentes para cada empresa, mas o fato é que todas têm o mesmo desafio. Voltar a ser lucrativo como do passado, as pressões econômicas globais tornam esse desafio mais difícil. As emissões são os ajustes mais diretos que elas encontram para superar isso. Big Techs perde mais de 3,9 trilhões em 2022, CNN. Entre as empresas listadas acima, a que mais demitiu foi a Amazon, com 18.550 cortes já consolidados. Em seguida, vem Google 12.000, Meta 11.000 e Microsoft 10.000. O destaque fica com a Apple, que até o momento não anunciou reduções do número de funcionários. A empresa, fundada por Steve Jobs, optou por diminuir o salário dos executivos mais bem pagos para readecar as contas. O senhor Tim Cook, por exemplo, vai deixar de ganhar cerca de 50 milhões de dólares neste ano. Consolidada de demissões das Big Techs, CNN. Jônio Borneri acredita que essa mudança na Apple pode servir de exemplo para outras Big Techs e quebrar a mistificação criada em torno dos grandes bilionários que comandam as empresas. As companhias entendem que o maior ativo que elas têm são as pessoas terem todas que elas conseguem trazer ao longo do tempo. Se elas começarem a perder esse time, elas ficam menos competitivas. Essas impeditam o que vai acontecer no mercado. Então, esse movimento da Apple foi interessante porque pode influenciar outras companhias. E aí E aí E aí